Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim Toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas Tamanha Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Simbora! Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito É o dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é o dia mais E a hora é hora e o lugar e o lugar é o lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas Da manhã Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar E atenção para a previsão do tempo Em alguns lugares faz sol Em outros pode chover E na tua vida acredita Muita coisa boa pode acontecer Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar É só acreditar A CIDADE NO BRASIL Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você O manjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não serves, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não Boletino, tem toda a inocência Serei o seu porto, guardião da pureza Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem ó meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem ó meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos alençoa da cabeça aos pés Em chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Yo 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 Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Um alvo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Em chuva, eu peço que caia devagar Somole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Somole esse povo de alegria A alegria para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu Eu, 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 eu Moreno Me convidou para dançar um short Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Música Moreno Me convidou para dançar um short Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Oi, 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 Bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Essa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis Do sorriso branco Não está me deixando dormir Sossegado Será que ela não sabe Que eu fico acordado Pensando nela Todo dia, toda hora Passando Pela minha janela Todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Como a Alícia A sua pele preta Como a Alícia Como a Alícia Será que quando Eu fico acordado Pensando nela Ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Como a Alícia Um pouco em mim Como a Alícia Dessa menina mulher Da pele preta Dos olhos azuis Dos olhos azuis Do sorriso branco Não está me deixando dormir Sossegado Será que ela não sabe Será que ela não sabe Que eu fico acordado Pensando nela Todo dia, toda hora Passando pela minha janela Passando pela minha janela Todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Como a Alícia A sua pele preta A sua pele preta A Alícia O seu sorriso branco A Alícia Seus olhos azuis A Alícia Seu corpo todo em fundo A Alícia Um pouco em mim Essa menina mulher Da pele preta Não está me deixando Dormir Sossegado Será que ela não sabe Que eu fico acordado Pensando nela Todo dia, toda hora Passando pela minha janela Todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar A sua pele preta A Alícia O seu sorriso branco A Alícia Seus olhos azuis 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 A Alícia Seu corpo todo em fundo O seu corpo todo em fundo O seu corpo todo em fundo O seu corpo todo em fundo E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o forró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no compasso das abumbas de paixão Vê pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra tudo ouvir, pra cego ver falamança faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia Vê pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Vê pra tudo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Também pode vir e escutar meu coração Que bate no compasso da sua bomba de paixão Ei, pra surdo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que sou Não sei quem sou e vou mudar, vai ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança e o shot da alegria Sim, pra surdo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Sim, pra surdo ouvir, prossego ver que esse shot faz milagre acontecer Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar, vai ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança e o shot da alegria É, se for Eu quero chorar sua mágoa Se afogando em agonia Outra tempestade em copo d'água Dança o chote da alegria Eu quero chorar sua mágoa Eu quero chorar sua mágoa Eu quero chorar sua mágoa Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Ha, 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 mas eu tô rindo à toa Não que há vídeos do Jocinho tão boa Mas o fluir ajuda a melhorar Ha, 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 ha E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio tarde e não me morro Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Olha a mágoa que passei, é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha ações pra cantar Ha, 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 mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar Ha, 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 ha E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar La, 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 la Fimbo! Música Música O brilho do seu olhar vive a me pegar Sempre que eu te vejo passar Por que será que não dá pra entender Que o meu coração só deseja você Música O problema é que eu não sei Se você me quer Se eu disser Se você quiser São tantas coisas que eu vivo a pensar Sonhando com o dia de poder te beijar Música Linda vem menina Pois sem você Eu não tenho paz Só com você O meu dia brilha Luz que irradia Todo o meu viver Vem me ver Vem me ver Se até as águas do mar Vem até a praia pra te ver A luz do luar brilha só por você A tarde que cai Me renova o querer Música Se até os raios do sol Tocam sua pele sem temer Se o perfume no ar Me seduz sem saber A tarde que cai Me renova o querer Eu conto cada hora Pra poder te ver Mesmo se demora Espero você Minha paixão Não faz assim Tudo que eu quero É ter você só pra mim Música Eu sei que se eu falar Você vai concordar Se eu pedir Você vai me aceitar Então por que Eu não consigo contar Que a minha real Vontade é te amar Linda vem menina Pois sem você Eu não tenho paz Só com você O meu dia brilha Luz que irradia Todo o meu viver Vem me ver Vem me ver Se até as águas do mar Vem até a praia pra te ver A luz do luar Brilha só por você A tarde que cai Me renova o querer Se até os raios do sol Tocam sua pele sem temer Se o perfume no ar Me seduz sem saber A tarde que cai Me renova o querer Música Música Me renova o querer Só se você Vem me ver 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 O beija-flor Que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora O beija-flor Que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo meu amor Olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora Veja só a nevoa branca que sai Traz do bambuzão Traz do bambuzão Olha só a nevoa branca que sai Olha só como é lindo meu amor Estou feliz do bambuzão Estou feliz agora Estou feliz agora Veja-flor que trouxe o bambuzão O oi foi-flor que trouxe o bambuzão Um beija-flor que trouxe o bambuzão Que fez o bambuzão O oi foi-flor que fez o bambuzão Beija-flor Que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo o meu amor Estou feliz agora Beija-flor Que trouxe o meu amor O oi foi embora Olha só como é lindo o meu amor Estou feliz agora Mais só como é lindo o meu amor Obrigado.